Bom, pessoal, eu tô de volta e a gente vai falar aqui de Edson Fachin e eu falo pra vocês, é preocupante a fala do ministro. É preocupante. E o que mais me assusta é que eles usam a palavra democracia e opinião pública num contexto totalmente adverso ao que representa a frase opinião pública e democracia. Hoje são 18 de julho de 2022. Você fica até o final. A gente sempre lê alguns comentários e um pode ser o seu. Vamos lá, gente. É hora de dizer basta, diz Fachin após reunião de Bolsonaro com embaixadores. A minha pergunta é o que Edson Fachin, ou Edson Fachin, como alguns preferem, teme que Bolsonaro apresentou nesta reunião que leve ele a dar uma declaração nesse contexto, com teor tão pesado. Vamos à matéria? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe o seu like. Na descrição tem chave Pix, tem conta bancária. Tem um nome dessa galera que colabora com a gente. As nossas lives são todos os sábados, às 21 horas. E aqui o seu comentário faz toda a diferença. Uma coisa, gente, que eu me preocupo muito é quando nós não podemos questionar algo. Porque o fato de algo ser seguro, verdadeiro, íntegro, não significa que ele não possa ser questionado. Não significa que as pessoas possam ter dúvidas. Mas quando eu vejo algo que possui esse rótulo não questionável, isso dá medo. No fim da tarde desta segunda-feira, 18, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Edson Fachin, criticou o presidente Jair Bolsonaro e rebateu alegações feitas por ele sobre as eleições. Uma coisa que eu queria, gente, queria muito, é assim, se o TSE garante tanto que não tem nenhum problema e acusam tanto o presidente de fazer alegações falsas, sabe o que o TSE devia fazer? Fazer, presidente, vamos fazer o seguinte? O senhor tem aí o seu contexto, não tem? Então vamos sentar e vamos avaliar o que o senhor tem com o que a gente tem. Pra ver se realmente o senhor está certo ou a gente provar que nós estamos certos. E a minha outra preocupação é por que os ministros do TSE são tão bons em dar palestras fora do Brasil ou em entidades brasileiras, mas não são capazes de irem a um Senado Federal, aonde tem pessoas que vão questioná-los. Como nós tivemos a semana passada, o ministro da Defesa foi pra um debate justamente sobre eleições, mas os ministros, nenhum deles compareceram. Viajam o Brasil e o mundo falando sobre as eleições, mas num ambiente controlado. Um ambiente que não há questionamentos. Isso me preocupa. Bom, o Fachin criticou o presidente Jair Bolsonaro e rebateu alegações feitas por ele sobre as eleições, agora pasmem, durante reunião com embaixadores. A preocupação de Edson Fachin está na reunião de Bolsonaro com os embaixadores. Fachin estava participando... Presta atenção aqui. Mais uma vez em um outro evento. O cara não foi pro Senado, mas estava neste evento aqui, ó. Fachin estava participando de um evento contra a desinformação. Nós tivemos um debate sobre a transparência das eleições no Senado, um local aonde todo mundo esperava a presença dos ministros, nenhum apareceu. Do TSE, nenhum apareceu. Agora o cara vai num debate contra... Falar sobre a questão da desinformação num debate aonde não tem o público, aonde não tem o povo, aonde não tem questionamentos. Ali ele vai. Fachin estava participando de um evento contra a desinformação. Sem citar Bolsonaro, ele disse que tentam sequestrar a opinião pública. Peraí, tentam sequestrar a opinião pública? Não, Fachin. Quem tenta sequestrar a opinião pública são vocês. O povo clamou pelo voto impresso. Vocês disseram não. Lembram? Fizeram até reunião com lideranças de partidos para impedir que o voto impresso fosse aprovado. Veja. Opinião pública? Voto impresso. Opinião do TSE dos ministros? Não voto impresso. O que é que nós temos hoje? Não voto impresso. Então quem sequestrou o quê? Tentam sequestrar a opinião pública, tensionar o espaço social e diluir a república. Peraí, diluir a república? Há um inaceitável negacionismo eleitoral por parte de uma personalidade importante dentro de um país democrático. E é muito grave a acusação de fraude e má-fé a uma instituição. Mais uma vez, sem apresentar provas, afirmou Fachin. Ô Fachin, é aquele relatório que primeiro vocês disseram que era fake news e depois vocês disseram que estava sob sigilo. Lembram? Primeiro era fake news aquele relatório. É quando viram que o relatório era do TSE, aí acabaram com a história da fake news e passaram para a história da desinformação. Ou melhor, do sigilo. Não é questão de não ter provas, gente. É questão de não se permitir. Porque uma coisa é você não ter provas. Outra coisa é você não permitir que se apresentem à prova. Há um contexto de negacionismo, como ele fala aqui. Então, por que ele não permite que esse assunto seja debatido publicamente por ambas as partes para se esclarecerem os fatos? Porque para se esclarecerem os fatos e tirarem as dúvidas, é necessário o debate para que as pessoas possam tirar essas conclusões. Vocês não permitem. Vocês dizem, é o que nós queremos e acabou. A gente diz que é assim e não importa o que outras pessoas digam. Bom, mas tem mais aqui ainda. Deixa eu ver aqui, cadê? Vejam só. Ainda mais grave é o envolvimento da política internacional e das forças armadas, cujo relevante papel constitucional a ninguém cabe negar como instituições nacionais regulares e permanentes do Estado e não de um governo na hora de dizer basta. Tá na hora... Cadê? É hora de dizer basta. Continuou. Tentam sequestrar a opinião pública, alegou o ministro durante discurso. Como sabemos, o debate sobre as eleições tem sido achatado por narrativas nocivas que tensionam o espaço social, projetando uma teia de rumores descabidos que buscam, sem muito disfarce, diluir a república, disse Fachin durante o lançamento da campanha de enfrentamento à desinformação realizado há pouco no Paraná. Criam-se nesse caminho encenações interligadas, como está a assistir o país, são eventos órfãos de embasamento técnico e pobres em substância argumentativa e que violam as bases históricas do contrato social da comunicação, assim como premissas manifestas da legalidade constitucional. acrescentou. E aí finaliza aqui a matéria. Então a gente observa aqui que, na verdade, quem faz o negacionismo é o TSE. Porque tudo que o presidente quer é a transparência. Vejam só, Bolsonaro não está querendo, gente, provar que as urnas são fraudulentas, não. Bolsonaro quer apenas transparência, garantia de que não vai. Não é a palavra apenas. A gente quer o ato da garantia. A gente quer um mecanismo que garanta que aquilo que os ministros estão dizendo é veracidade, é verossímil, é verdade. É tudo isso. É só isso que o presidente quer. O único problema é que a insistência dos ministros em convidar entidades lá de fora e proibir as entidades daqui de dentro sérias participarem do pleito, isso nos assusta. O Parlaçu pode, não sei quem da União Europeia pode, mas as Forças Armadas não podem? Veja, em nenhum momento as Forças Armadas colocou em dúvida a questão das eleições, mas ministros foram lá fora dizer que as Forças Armadas estavam fazendo isso. tudo que a gente queria era o debate. A luz nasce do debate. O entendimento nasce do debate, mas não está havendo. Um lado quer debater, outro lado quer apenas discursar em eventos por aí afora controlados. Botão valeu demais aqui, se você curte o nosso canal, seja um apoiador aí, aperta o botãozinho aí. Gente, isso é gravíssimo. É gravíssimo. Muito gravíssimo. Nós temos um candidato à presidência da República que foi solto pelo Supremo, teve os direitos políticos devolvidos pelo STE, pelo TSE, e é pra gente olhar pra isso e não sentir nada de errado na situação. Não pode questionar. É infundada as nossas dúvidas. São infundadas. Vamos usar aqui, gente, os nossos comentários aqui. Deixa eu ver os comentários aqui nos bastidores. Miguel Aniceto. Quanto tempo, Miguel? Rapaz, faz tempo que eu não vejo um comentário seu aqui, hein? O PT é especialista em eliminar provas de arquivo. Ele escreveu aqui no vídeo morre responsável por câmera que filmou morte de petista em Foz do Iguaçu. Estranho esse negócio aqui, rapaz. Sueli Schmidt. O Xandão foi advogado do PCC, agora representante do PCC na corte. Acho que esse comentário eu já li aqui, não? Já, já li, tá? Que esse comentário eu já li já hoje. Sueli Schmidt, você tá hoje lá saudar você. Aí tá aqui, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma atualização aqui de comentários. Soares aqui. Você escreveu que você esqueceu de mencionar o João Roma, que acredito que ganha as eleições. Essa pesquisa tá muito mentirosa. Não, não é... Não, sim, eu falei do João Roma, mas como o foco ali, Soares, era a questão do... do ACM Neto, né? Eu acabei não dando muita ênfase, mas realmente, né? Inclusive, é o ponto até de um trecho da matéria que fala sobre a questão da virada, né? Muitas pesquisas davam, bolsonaristas, perdendo as eleições um dia antes e no dia, citou até o caso, o caso do Major Olímpico, tava em quarto lugar e no dia das eleições ele, pá, né? Teve o maior número de votos. Mas, o João Roma tem grande chance, sim. É que a gente não confia nas pesquisas, é que o contexto da matéria era mais, né? Esse aqui, né? ACM Neto na Bahia não define apoio a Bolsonaro e vitória dada como certa começa a fracassar, né? Mas, é isso aí, Soares. O Roma é o nome de peso e a gente tá torcendo justamente pra essa vitória, né? Gente, um abraço, daqui a pouco, fiquem com Deus, daqui a pouco mais informações. Fui!